Eu percebi que eu não falo muito sobre séries aqui no canal e isso é um dos assuntos que eu gostaria muito de comentar porque eu assisto muitas séries Então eu decidi que agora eu vou comentar todas as temporadas das séries que eu vejo No caso, a série acabou, aí eu vou lá e comento sobre essa temporada aqui no canal E a primeira série que eu vou comentar aqui com vocês vai ser Doctor Who A nona temporada acabou ontem, no dia 5 de dezembro Eu já vi o último episódio, posso te dizer que é muito bom E o que vamos fazer hoje é isso, eu vou comentar com vocês sobre a minha opinião sobre essa linda temporada Se você não assiste Doctor Who, se você não assistiu a nona temporada ou se você tá assistindo a nona temporada mas não terminou ainda Não se preocupa que não vai ter spoiler Alguma das coisas que eu posso falar pode parecer spoiler, mas na verdade não é spoiler Porque foi divulgado antes mesmo dos episódios serem lançados, então não é spoiler, fica tranquilo Nessa nona temporada de Doctor Who, os episódios eles eram divididos em dois basicamente Eles pegavam uma história e dividiam eles em dois episódios E necessariamente precisava ser dividido em dois episódios Não é tipo filme que você divide em dois só pra ganhar mais dinheiro Uma das coisas mais legais sobre esses episódios duplos é de que eles sempre tinham um plot twist Tipo, sempre A coisa tava indo perfeitamente até o finalzinho do episódio, ou então até ali a metade E depois pá, tudo muda, você não tá mais entendendo o que tá acontecendo E aí vem a segunda parte do episódio que aí você já começa a entender as coisas melhor E aí você fica sussa porque você entende tudo direitinho Pelo menos, era pra entender tudo direitinho Logo nos primeiros episódios ali da temporada você já descobria de que essa temporada iria ter algumas coisas muito importantes Como por exemplo, a nova screwdriver do Doctor Que deixou de ser uma screwdriver, deixou de ser aquela paradinha que parecia uma varinha E virou o óculos Se você foi um desses que ficou bolado, não se preocupa porque Lá no finalzinho da temporada você vê que aquela screwdriver óculos não era a oficial do Doctor do Capaldi Ele ganha realmente uma screwdriver lá no final, então, né, você não vai morrer por causa disso E uma outra coisa também muito importante que foi descoberta logo ali nos primeiros episódios Foi o disco de confissão do Doctor Logo no começo da temporada eles te explicam de que esse disco de confissão É pra quando um Time Lord vai morrer E aí ele meio que funciona E aí ao longo da temporada eles vão tocando nesse assunto de novo e de novo e de novo Até que no final, né, nos últimos episódios Você realmente descobre pra que que serve essa coisa E você vê de que a sementinha lá do mal que eles plantaram no primeiro episódio Só foi ser, né, só foi ter frutos no último E você fica tipo, meu Deus do céu, isso tá muito maior do que eu imaginava Eu sinceramente odiava a Clara Assim, eu gostava muito dela no começo E aí ao longo daquelas temporadas lá que ela foi ficando Eu fiquei tipo, já perdendo um pouco de paciência com ela Porque ela é meio chatinha Quando eu vi essa notícia falando de que eles iam botar um pouco de emoção Ali no plot da Clara Eu fiquei tipo, cara, nunca que eu vou me emocionar com a saída dela Porque eu odeio ela, quero que novos companheiros entrem, pelo amor de Deus Desde o começo da temporada eles já estão tocando no assunto de morte De despedida, de gente triste, de gente morrendo E você já vai ficando naquela de, meu Deus E a Clara vai realmente sair Pra ser mais específico nos quatro ou três últimos episódios da temporada É quando a Clara realmente vai começar a se despedir E o Doctor vai começar a ficar mais, né, um pouco mais triste, um pouco mais emocionado com a despedida dela Uma das personagens que eu gostava muito e que voltou nessa temporada foi a Osgood Ela apareceu nas três últimas temporadas de Doctor Who, se eu não me engano E ela é muito legal, ela voltou e eu super gosto dela, ela é muito, muito legal Não vou me aprofundar muito sobre o porquê que ela voltou, como ela voltou, pra onde ela vai, pra onde ela foi Porque, né, mas o melhor personagem de todos que foi apresentado nessa temporada Foi a Shield, ou a Shilda, ou a Shildr Não sei pronunciar o nome dela, mas você pode conhecer ela como a Maze Williams Ou então a Arya, 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 Arya Enfim, a Stark lá de Game of Thrones Quando foi divulgado de que ela ia participar de Doctor Who, eu achei que ela ia participar de um episódio Só que, na verdade, ela participou de quatro episódios e ela foi só uma das personagens mais importantes dessa temporada No começo você gostava muito dela, depois você começa a odiar Depois você gosta, depois você odeia, você gosta e odeia, e no final você não sabe mais se você tá gostando ou se você tá odiando dela Tirando o episódio Sleep No More, que foi um dos episódios mais chatos dessa temporada Tipo, eu acho que, na verdade, foi o mais chato dessa temporada Eu gostei de todos os episódios, todos os episódios foram incríveis, tipo, foram muito bons E agora falando diretamente sobre a season finale Essa foi uma das melhores seasons finales também Porque, cara, 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 muita coisa aconteceu E o pior é que eu não posso falar nada do que aconteceu pra vocês, porque é muito spoiler O que eu posso falar pra você é que se você é igual a mim e que via os episódios sobre Gallifrey E queria saber mais sobre Gallifrey, queria, né, mais coisas gallifreirianas Você vai amar esse episódio, porque, meu Deus E o final dessa season finale, com todas as revelações que aconteceram ao longo da temporada Com as revelações desse episódio Com o destino da Clara, com o destino da Mia ou da Shield Com o destino do Doctor, com todas as coisas que foram criadas Tipo, foi, cara, meu Deus, sensacional Sério, a próxima temporada de Doctor Who vai ser a temporada de Doctor Who Primeiro porque é a décima temporada, então eles devem fazer coisas muito legais E outra porque depois dessa season finale As coisas que vão acontecer vão ser muito, 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 muito legais Como o Riven já vai voltar agora pro episódio especial de Natal desse ano Eu posso arriscar aqui de que eu acho que o Jack vai aparecer em umas próximas temporadas O Jack, ele, eu acho que sumiu lá pra terceira, quarta, quinta temporada E depois ele nunca mais apareceu Eu acho que ele pode aparecer Até porque nessa temporada fizeram algumas várias referências a ele Enfim, eu acho que eu comentei mais ou menos tudo do que eu achava dessa temporada Eu quero agora saber quem vai ser o próximo Companion ou próxima Companion Eu sinceramente quero que seja um homem Porque chega de meninos sendo Companion Já deu, já teve muitas Me diga aqui nos comentários a sua opinião sobre a Shield Quem deve ser o novo Companion Me diga o que você espera sobre a nova temporada O que você achou dessa temporada Qual foi o melhor ou qual foi o pior episódio Enfim, é isso Deixa um joinha aqui embaixo se você gostou do vídeo Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito E nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau